Certamente você já deve ter vivido a experiência de conversar com um amigo, um colega de trabalho sobre um assunto em específico, pode ser um produto em específico, e depois, navegando pela internet, você percebe que se tornou alvo da publicidade para esse assunto ou esse item que você estava discutindo. Isso nos leva a pensar se as grandes plataformas de mídia, como Google, Facebook, estão realmente ouvindo as nossas conversas através de dispositivo móvel, através do computador, para fazer melhores segmentações de anúncios. E essa é a discussão que a gente traz hoje para avaliar a verdade no E-Cruz sobre esse assunto. Se você tem uma empresa e quer implementar o processo de vendas através da internet, não deixe de acessar v4company.com, se cadastra lá, que a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto, particularmente com a sua empresa. Se você é um profissional e quer prestar o serviço profissional de marketing digital, não deixe de conferir o curso, a formação, consultor V4, ou a oportunidade de se tornar franqueado da V4 Company, os links também estão na descrição. A partir do escândalo da Cambridge Analytica e de levantar essa questão sobre quão privado é os nossos dados de navegação, os nossos dados pessoais, toda aquela dinâmica do Facebook ter que responder ao parlamento americano para evitar de tomar alguma sanção do governo, nos leva a essa discussão. O quão invasivo são essas mídias e o quanto elas realmente coletam dados da nossa vida prática para nos vender coisas posteriormente através de publicidade. A gente sabe que quando a gente aceita estar dentro do Facebook e do Google usando essas plataformas, basicamente a gente está cedendo todas as nossas informações que estão dentro da plataforma para a plataforma utilizar isso de maneira comercial como ela quiser. A maneira mais polêmica que a gente tem especulado que tenha sido utilizado para essas plataformas é a questão de escutar o que a gente fala. Até o próprio tema que ficou bem polêmico e bem viral também, que é uma oportunidade que apareceu uma foto do Mark Zuckerberg no escritório do Facebook que é onde o computador que ele trabalha tinha uma proteção na webcam. Então, dava mais esse sinal de que se o cara está por trás da plataforma alguma coisa ele sabe relacionada a isso. Então, a gente acredita, todo mundo já teve alguma experiência de ter comentado algum assunto como a gente começou no início desse vídeo e isso ter virado um anúncio para você, uma segmentação de anúncio lá na frente. Nos Estados Unidos tem várias e várias pessoas anônimas que fizeram testes de falar um assunto, de fechar o navegador, falar um assunto por um tempo e abrir o navegador e já aparecer anúncio sobre aquele assunto imediatamente. A gente vai botar vários vídeos aqui na descrição para vocês conferirem esses testes que as pessoas fizeram, fizeram em live mesmo para mostrar que não teria nenhum tipo de edição. A gente tentou fazer esses testes aqui algumas vezes, não conseguiu. A gente acha que essa maneira de segmentação que o Google faz é diferente para cada país. Então, dificilmente a gente vai conseguir, talvez, replicar como os caras conseguiram fazer lá nos Estados Unidos, várias pessoas diferentes conseguiram fazer. Mas a gente tem pequenas amostras de que isso acontece. Esses vídeos que eles gravam lá nos dão essas pequenas amostras. Se vocês abrirem o seu gerenciador de tarefas do seu sistema operacional, você vai ver que o Google Chrome está sempre funcionando, mesmo com ele fechado. A gente sabe que a gente tem o acesso ao microfone por parte do Facebook e do Google no nosso smartphone. A gente sabe que o microfone está sempre ativo. Não é à toa que para você falar, por exemplo, com a Siri, você não precisa apertar nada. Basta falar que ela está te escutando. Então, tudo isso nos mostra que, possivelmente, essas plataformas estão utilizando de tudo o que elas podem para conseguir melhorar o seu modelo de negócio. É, exatamente. A verdade, não e crua sobre esse assunto, é que a gente não pode ser hipócrita de acreditar que todos os benefícios que a gente tem através da utilização dessas ferramentas não têm um preço. Esse preço é a geração espontânea dos dados de navegação, dos nossos dados, através da utilização dessas plataformas. E ninguém, cara. E eu tenho certeza que você também não, e eu também não, e o Denner também não lê os termos de acordo quando a gente aceita utilizar uma plataforma. Se a gente fosse avaliar minuciosamente esses termos, você avaliaria que você dá o aval para que essas ferramentas estejam lhe vigiando e podendo se utilizar na geração desses dados da maneira como eles bem entenderem. A verdade, não e crua sobre esse assunto, é que não existe uma privacidade real se a gente opta por se utilizar dessas ferramentas. É, se tu quer realmente ter privacidade, não dar esses teus dados para as plataformas, o melhor caminho vai ser sair delas, cara. Porque, é que o Daniel falou, tem um preço pelos benefícios que elas trazem, né? E elas estão sempre buscando isso. Óbvio que a discussão pode ficar super extensa, da maneira ética, de estar usando certas informações, ou de estar colhendo certas informações sem deixar claro para o usuário. Mas, é o jogo. E a verdade, não e crua, é que provavelmente isso está sendo feito, sendo feito dessas maneiras, como a gente está falando aqui, de até captar seu áudio o tempo todo. E estão utilizando isso, né? Então, ficam os links aqui na descrição. Tem um podcast do Brainstorm. Muito interessante. Sobre esse assunto. Exatamente, muito interessante. Eles falam sobre o termo Kumbuka e como isso foi relevante para eles discutirem essa questão. Avalia aqui o link na descrição desse episódio do Kumbuka Gate, que o pessoal do B9 produziu. E não deixa de compartilhar conosco as suas experiências a respeito desse assunto. O ambiente de comentários aqui é fundamental para a gente poder trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente está levantando. E principalmente sobre essa pauta de se as plataformas estão nos vigiando ou não. Cada um pode ter uma experiência diferente, como eu já tive, o Denner já teve, a gente discutiu muito antes de vir gravar esse vídeo. Talvez você possa ter uma experiência interessante para compartilhar com a gente. Então faz isso aqui através do espaço de comentários, que é para isso que ele serve. É isso aí, sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Denner Algrudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. 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 Obrigado.